Você sempre manda eu calar a minha boca Você sempre que eu me pôr no meu lugar O tempo é sua, só tem que estar sempre oprimido Me perdi que agora que tudo vai mudar Não sou obrigado a seguir as suas aves Vivo minha vida no princípio de você Vai se fuder no inferno, vai se fuder no inferno A sua lei só deve pra você Toda a vida em lado o seu benefício Vai se fuder no inferno, vai se fuder no inferno Chega de além, chega de lente Não precisa de vocês Vai se fuder no inferno, vai se fuder no inferno Vai se fuder no inferno, vai se fuder no inferno Vai se fuder no inferno Vai se fuder no inferno Vai se fuder no inferno